Salve, salve Cachoro, sempre lembrando aí, galera da Matilha, deixa aquele joinha logo no início do vídeo Se você não faz parte da Matilha, entra aí Cachoro, clica em inscrever-se É importante também, manos, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma live ou nenhum vídeo que sair no canal Bata aqui ó, receber todas as notificações, guardar e seja bem-vindo a Matilha, vamos pro vídeo Aiu! Paciente, antes da batida, tá ligado? Ancachoro, Ancachoro E aí galera, em vez de rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E sempre lembrando aí galera, Havaí Jimmy Sports, parceiraça do nosso canal Entra aí, vem torcer pro nosso time de esportes, curte lá no Facebook E dá uma moral lá também, comentando na última foto Hashtag Matilha, vamos pro vídeo, videozinho aí de baú, pack open Pack open, vambora Bora lá, estão aqui nos empresários, sempre lembrando aí galera Fortalece aí, deixa o seu like se você não faz parte da Matilha Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo nem live E vamos nessa, catioros, vambora lá Empresáriozinho, lembrando que tá enrolando aí Vou fazer o baú pequeno do empresário em destaque E o empresário especial, agradecendo o Vitão aí que me arrumou um código Tamo junto Vitão, ele é o Zera que me arrumou o jogo Caraca, catioro, financia nós Tamo junto aí galera que fortalece, vocês são zinca mano Ah, vambora lá, dá uma olhadinha no empresário especial Que eu tenho alguns empresários aqui De silver né, que é o empresário do bônus Lembrando aí pra vocês, sempre façam as copinhas do desafio online, ok? E também contra o computador Bora lá, então eu vou rodar aqui Três desse empresário, porque mano, se liga Tem Messi mano, Messi 97 97 Aqui tem o pericite, o Benitez 86 Eu gostei dele, os stats dele aqui como governo ficou bacana Tem aqui né, o Sam Maximin Da França aí, é mais ou menos né, mas é PTD eu vi Deixa eu ver quem mais Tem o Samson aqui, que é bom pra caramba O Samson Ah, Bruno André né BRzão Que tá aí na França Não, BR caramba, esse aqui é o André É francês, pô Kimpembé, esse é zagueirão, esse é bugadão Quem mais? O Xalove aqui né velho Do CSKA E esses bola prata aqui Que pelo amor de Deus hein pai Se vir um bola prata nós vamos ficar chateado Bora lá E são 75% Não vou rodar nenhum do Corinthians e nenhum do Palmeiras Por quê? Porque eu acho que não compensa galera Não compensa Esse aqui compensa se tirar o Messi Se tirar o Messi, fechou? Então vamos começar aqui pelas bolinhas pratas Bora lá Lembrando aí também mano Manda seu salve aí nos comentários Que no final do vídeo eu vou mandar o salve pra galera Que sempre deixa aí nos comentários Então fica ligado até no fim do vídeo aí Ó lá Esses são os empresários Pode vir né Ok Tem dois empresários aí pra rodar Vambora ver Tá bom Conano Eu já vi Eu quero rodar Conano Rodar Isso Conano Vambora vai Bora ver onde vai brilhar Qual o país? Qual o país esse menino joga? Cara se tirar um ouro aqui A gente já tá no lucro Demorou um pouquinho hein Quando demora assim é coisa boa Bora ver Ó Inglaterra Inglaterra né Bolinha prata né Bora ver Tirar uma bolinha dourada Já é muito lucro Ó Rodou Rodou Vamos ver da onde vem agora Qual o país que esse menino joga Inglaterra de novo Mais um bola prata Mais um bola prata Ovo Hampton Não Não do Hull City Povonês aí do Hull City Menino Grozik Menino Grozik Tá bom Tá bom Dá pra gente Fazer uma graninha com ele depois Ou transformar em preparador Grozik É É triste Ó Ganhamos uma habilidade de gerenciamento Isso é legal Bora lá Continuando agora Esse aqui É o agente premium né Que a gente ganha uma vez por semana aí Pra quem comprou as edições standard E a Legend Edition Vai ganhar por algumas semanas a mais Esse aqui vem toda semana Lembrando que a manutenção Sempre acontece de quarta pra quinta-feira É Se você quiser saber as novidades da semana Tem um vídeo aí Que eu lanço toda quinta-feira No período da manhã Que é o vídeo de atualização semanal Fechou? Então bora dar uma olhadinha aqui No premium agente Vamos ver se vem uma coisa boa né Vamos ver aqui no perfil Quem são jogadores 2% de bola preta 13% ali de De bola dourada É Podia só vir um Cristiano Ronaldo né Não tô querendo muita coisa não Bora lá Bora lá Vamos rodar esse danadão Rodou Rodou não Abriu Agora é PEC Catioro É PEC Open Agradecer a vocês aí galera O canal recentemente bateu 7 mil inscritos A ver demais Inglaterra de novo mano Tome-lhe Inglaterra Goleirão não Deixa eu ver É do Wolf Raptor Ainda eu tinha falado antes Wolf Raptor aí Jogador nível 30 de Portugal Ivan Cavaleiro E esse cara é bom hein mano Esse cara é boa É boa prata né velho Vamos ver os outros dois que vieram Lembrando que esse PEC aqui vem 3 Bateu no nosso escudão aí No manto da matilha Tá lá Olha o Cuediaro aí Quem lembra aí do Cuediaro Torcedores aí Tem saudade do Cuediaro hein Inclusive era um jogador Que eu usava no meu time de simulação Catioro Como você tem 112 mil GP Galera vai sair o vídeo aí De como farmar da melhor forma possível Fechou? Então tá lá Finalizamos É Esse empresário aqui que tá rolando né Tá rolando aí com 450 jogadores Eu não vou rodar também Eu vou segurar mais um pouco E esse aqui é o Zica das baladas É o empresário especial Jogadores em destaque É Como foi pra vocês Do Palmeiras e Corinthians É Eu não vou usar Por que mano? Ó Porque cara ó Palmeiras ainda é 62% de bola preta Mas cara Complicado né velho Tem um Borginha aqui né Borginha tá cabuloso Ó Se viga a finalização dele 91 Mas mano É É muito melhor Sair no empresário Melhor né cara Um empresário que Pô Messi Messi Fuck em 97 Imagina Então Tem que dar sorte também né No Corinthians ainda tá mais complicado Galera ó lá Porque é muito bola dourada no Corinthians É muito bola dourada aqui no Corinthians O melhor aqui seria o Cássio né E ó lá E tá bacana Como o goleirão aí E tá bacana Bora lá Vamos aqui no empresário destaque Lembrando aí que custa 100 moedas Por isso eu falo pra vocês Não gastem suas moedas Espera vir os jogadores em destaque Toda semana vai ter E é importante você ter moedas aí Porque senão você vai ter que fazer né Vai ter que patrocinar a Konami aí Vai ter que meter uma graninha pra Konami Então vambora Bora lá Vamos na fé Catiouro Vamos Vamos Só um Messi pai Só um Messi de cara assim Já brilha na Espanha Já pode ir pra Espanha vai Bora ver Bora ver França Quem vem da França Tem um Kimpembe né Tem um zagueirão Kimpembe Nossa senhora Moleque doido França não Holanda Toda vez eu confundo a porra Da Holanda com a França Alviergev Nossa Konami Mas é um bom zagueiro hein cara É um bom zagueiro Olha lá Chegou com moral Seja bem vindo ao RVG Catiouro Ai moleque Vambora ver zagueirão aqui Como é que ele é Cabeçada 80 de cabeçada Nossa mano É triste É triste É triste galera Tem que ser boa preta aqui pra render Bora Konami Me ajuda aí papai Ajuda o Catiouro que eu tô precisando Vamos Mais duas Vamos embora Mais uma Vem Konami Brilha Espanha Vamos lá pra Espanha Konami Espanha Espanhita Konami Vamos ver Deu aquela coçadinha na mão Vamos embora Brilhou Ah cê tá brincando mano França Kimpembe Ó a bola preta Não é o Kimpembe não Mais um do Olympique Eu tô formando o time do Olympique Cara Eu tô formando o Samson Velho Tá Legal É um meio de ligação Bom de eu ir né É Eu vou mostrar a stats dele Pra vocês verem É Mais ou menos Mais ou menos Tá Agora eu falei certo França Olha lá Olha os stats dele Você vê que o passe dele É muito bom mano E cara Influencia velho Na hora de meter um triângulo ali Ajuda muito Ele tem muita habilidade né mano Você vê ali que Tá bacaninha né Velocidade de explosão dele É bem mediano Mas a parada dele é o passe Então É isso aí Seja bem vindo aí Cactiouro Samson Chegou pro time É bom mano É bom Mas eu quero o Messi né velho Noventa e foi com sete Embora Igual foi pra galera Pô galera Esse Messi aí né mano O Messi é sempre aquela parada né Não rende o que devia render Bora Bora Mais 100 Pra finalizar Espanha Konami Escuta o papai Bora ver Nossa senhora Vamos ver Ah moleque A Holanda de novo cara Eu repeti o mesmo jogador Tá brincando Repetir o mesmo jogador Não né não É o outro do PSV também É o Bergwinde Tá bom Pte Ptezinha aí Tal Papo É Vamos ver os stats dele aqui Cara de mal hein mano Olha Cara de mal Ah moleque Galera Deixa aí nos comentários Quem vocês tiraram mano Porque a matilha Eu vou falar mano Vocês tem um popozinho sujo Viu Olha É bom de velocidade Explosão hein É bom de velocidade Mas mano O passe quebra aí Drive bacana Resistência horrível Tem cabeçada Então é bom Pte com cabeçada É bom cara Habilidade de domínio né Chute longe também Malandro Tá bom 82 Dois bolas douradas Uma bolinha preta E agora mano E agora É isso aí galera Esse foi o resumo cara Eu ia tentar abrir um jogador aqui Deixa eu ver uma parada aqui Manos Esse parmeiro aqui hein velho 62% de bola preta Se fosse pra pegar Eu queria o Borja mano Olha o Borja Finalização boa Ó Parada dele é aqui Contato físico velho E velocidade Explosão dele também é bom Ai né Só pra fazer a alegria Do ball open Mais um Pra finalizar Catiouro Mais um Vambora lá Não custa nada Vai né Vai que vem uma bolinha preta Vambora ver Vai brilhar Brasil né Tá lá Verdão e amarelo Tem o Duduzinho também né mano Mas eu precisaria Do Borja Ó Bolinha preta É o Dudu É o Dudu É o Dudu Quem é esse? É o Edu Número 20 Número 20 Ah é o Lucas É o fucking Lucas Vim Moleque Meio atacante Brabo Ah mano Tô feliz Mais ou menos Mais ou menos Mas é mais um Bolinha preta aí Tá lá E evitar D mano Essa semana D D D D Konami Você colocou um jogador De destaque D Você liga nos stats dele aqui Galera ó Não tem velocidade Muito boa e tal Ele tem uma boa resistência né Bate falta muito bem É interessante mano Pode entrar no time aí Pode sim Pode entrar no time Eu tava usando o Neymar Como Como meia atacante Então já consigo Lançar o Neymar Ali pra ponta de novo Tá lá Mais um Bolinha preta Pelo menos Menino Lucas Lima Cadê o torcedor do Parmeiro aí Queria o Borja Queria o Borja 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 Então é isso mano Ok Mais um Pack Pack open Mano Mais um Pack open Depois coloca aí nos comentários Quem vocês tiraram No Pack open Finalizando o vídeo aí E antes finalizar Como eu falei pra vocês Sabe a musiquinha Salve da galera Tamo junto Lembrando se você quiser ganhar um salve aí No fim do vídeo É somente você deixar Salve aí nos comentários Fechou? Tem 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 Tamo junto Hermeson Parte 8K Meu mano Tamo junto Tiagão Footyart Monstro É nóis Ricardo Manuel Salve salve Monstro Ele O mito das galáxias Ibrahimovic Seguido aqui do Ratuna Matata O Arnalto O Vite 8K Tamo chegando hein Cachoro Tamo junto galera Walker Zera Sempre aí também Mito dos Vikes Valeu Walker Luquinha O monstro Moderador aí do canal Salve salve Lucas Marcião Marcelo Aújo Tamo junto Marcião José Júnior Salve salve José Salve Cachoro O som desse vídeo Ficou baixo Abraço Pronto Agora melhorei hein José Vê se tá melhor agora Ebert Zera Torcedor do Flamengo Salve Matilha Vamos gastar moedinha Pô Ebert Foi bacana mano Consegui Dois pretas E dois douradas Comenta aí galera O que vocês tiraram Cesar Branco Nosso Batman Do canal Raveu Cezão Tamo junto Igor Santos Salve Cachoro Novidade da hora Konami colocaram Clássico do domingo Sem clubismo Jogadores em destaque Vem Messi Olha lá O Igão tirou o Messi Já tô ligado aqui Que o Popozinho tá como Sujo Tamo junto Igão Deuseli Trindade Salve Cachoro Baixei o arquivo Mas só vem a primeira versão Como faço pra baixar A segunda versão Ô Deuseli Eu vou te responder Daqui a pouco Daqui a pouco Quando eu finalizar o vídeo Mas um salve aí pra você Eu vou te responder Viu Deuseli Tamo junto aí também Luiz Felipe Mafra Monstro Monstro Sempre aí Ó o Marcão Tamo junto Marcão Mito É nóis Salve meu mano Romeu Antônio aqui no Paranauê Salve Rafa Essas cartas tão insanas Tirei dois Messi 97 e um Messi normal Não quer mais nada não né Romeu Esse olheiro que você disse Bola prata Ele é igual no mobile Tem bola preta também Óbvio que as chances são mínimas Valeu aí A Dilson A Dilson deve tá feliz né mano Que eu finalizei aí Tirando o jogador do Parmeira Vai Parmeira Então é isso mano Finalizando o vídeo aí Lembrando Deixe o seu like aí Deixa o seu salve também E coloca aí quem você tirou mano Vai mais ou menos Eu queria o Messi mano Eu queria muito o Messi Mas né É aquela parada Quem quer As vezes tem E as vezes não tem Não sei o que tem a ver Que eu disse isso Mas eu disse Tamo junto Vou finalizar o vídeo por aqui Valeu galera 7 mil inscritos Vocês são insanos Finalizando o vídeo por aqui R.V.G. Rafa Valeu Por favor é nóis Fui Tamo junto Matilha Valeu Antes da batida Tá ligado Tipo Ancachoro 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 Andra e foca suave Dá um jet de quebra Mola Z Ancachoro 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 Ancachoro